Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a receitinha é uma esfirra, isso mesmo. Eu vou fazer uma esfirra fechada e eu vou começar essa receita pelo recheio da esfirra. Eu tenho aqui 500 gramas de patinho moído, que eu já abri bem aqui na minha tigelinha, para vocês entenderem. Quando a gente não tem muito a base do sal, do quanto vai colocar de sal, é legal que você abre então toda a carne e só assim a gente vem colocando nas beiradinhas, que você vai saber que foi salzinho por toda a carne, tá? Ó, pronto. Já coloquei o sal, eu tenho aqui para temperar essa carne da esfirra, porque a verdadeira esfirra mesmo, gente, ela é feita com a carne crua, tá? Você recheia a massa com a carne crua e lá no forno é que ela vai cozinhar e vai passar todo o sabor para massa, tá? Então eu vou fazer a tradicional mesmo, que é o que eu mais gosto, tá? Bom, pessoal, e a gente vai precisar também fazer um pouquinho antecipado o tomate. Eu tenho aqui, ó, dois tomates que eu cortei assim quadradinho, coloquei uma pitadinha de sal, dei uma mexidinha e coloquei ele para escorrer. Olha só o tanto de água que ele já liberou aqui. Por que que a gente faz isso? Para que esse tomate não fique molhando muito a massa lá da nossa esfirra, tá? Então é uma dica bem legal, pega essa dica aí, porque é super bacana, tá? Então a gente vai colocar aqui o tomate. Eu tenho aqui uma colher de sopa de alho batidinho, tenho uma colher de chá de orégano, uma pitada de pimenta do reino e uma colher de chá de colorau. Poderia ser também a páprica doce, tá? Eu não tenho ela aqui em casa hoje, mas se eu tivesse eu usaria a páprica, tá? Então a gente vai colocar tudo aqui, ó, todo mundo junto e misturado. Vamos colocar também uma cebola média picadinha. E cheiro verde. Esse cheiro verde aqui, por um acaso, é lá da minha hortinha, então ele tá fresquinho. Bom, pessoal, agora não tem jeito, né? É mão na massa. Agora a gente vai misturar tudo muito bem misturadinho. Para que esses temperos, todos agreguem aí nessa carne, ó. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Agora sim, com a carne pronta, já está prontinha, a gente vai passar então para a nossa massa. Bora lá. Pronto, pessoal. Eu já ajeitei todos os ingredientes aqui da nossa massa. E para essa massa, a gente vai precisar de 500 gramas, mais ou menos, de farinha de trigo. Porque é mais ou menos. Pode ser que precise de mais um pouquinho e pode ser que não, tá? Tenha sempre aí mais um pouquinho de farinha aí, né, do seu ladinho. Para que você, se quiser usar, né? Se precisar usar, aí tá na mão. Então, eu tenho aqui uma colher de sopa rasa de açúcar, que eu vou colocar junto aqui, que já está morninho, um copo de leite e meia xícara de óleo. Então, eu coloquei os dois juntinho, levei no fogo, dei aquela mornadinha e agora eu venho com o açúcar. Vou dar uma dissolvidinha aqui, ó. E vou colocar 10 gramas de fermento em pó para pão. Fermento seco para pão, tá? Agora a gente também vai dar uma dissolvida aqui nesse fermento. O leite não pode estar muito quente, porque senão mata o fermento, tá? E agora, pessoal, a gente vai pegar a colher de chá de sal e vai misturar aqui com a farinha. É legal que o sal, ele não entra em contato direto com o fermento, tá? Para não matar o fermento também. E agora, pessoal, a gente vai colocar essa mistura aqui. Juntinho com a farinha e vamos misturar. Quando começar a não dar mais para mexer com a colher, a gente vai vir, então, com a mão, né? E vamos dar uma sovadinha nela aqui dentro da vasilha, tá? Até ela misturar bem misturadinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho Tirei toda a farinha aqui do bowl E agora pessoal A gente vai sovar ela aqui na pia Então sova bem essa massa Ela precisa ficar bem lisinha Bem sovadinha Como vocês viram Não precisou colocar mais farinha Vai rasgando ela assim Pronto pessoal Depois da massa bem sovadinha Agora a gente vai reservar ela aqui Já vamos deixar preparadinho aqui O recheio pertinho Eu peguei aqui Um rolo de macarrão Pra abrir a massa Mas se você não tiver Você abre com uma garrafa Sabe? Dá os pulos E a gente já vai deixar preparadinho Também Uma forma untada e enfarinhada E essa massa pessoal Ela não pode A gente deixar crescer Já tem que abrir a massa agora Então a gente vai separando aqui Vou separar um pedaço E vou abrir aqui Pra que vocês vejam Ela é muito facinha de fazer Muito facinha de trabalhar Uma massa maravilhosa Deixa eu pôr minha massa pra cá E a gente vai abrir Pessoal Numa espessura Não muito fina Mas também não muito grossa Bom pessoal Eu tenho aqui Essa medida De tigela Que eu gosto Pra fazer a esfirra Eu não vou fazer Essa esfirra muito pequenininha Não Então eu vou cortar ela aqui E vou fazer Uma pra que vocês vejam Como é que eu faço Não cortou muito bem Bom, agora pessoal Como que eu faço Essa esfirra Agora eu venho Com o recheio dela Ajusto aqui E agora pessoal Como que a gente vai fechar Eu vou pegar aqui A lateral Vou trazer pra frente E vou apertar E vou fazer isso Até quase lá embaixo E essa parte aqui pessoal Eu vou trazer aqui pra cima E vou juntar aqui Tá? Aperta bem Pra que a esfirra não abra Dentro do forno Tá? Então aperta bem Esse lado Que a gente cruzou Da esfirra A gente vai colocar Viradinho pra baixo Assim na forma Tá? Bom pessoal Eu acho que deu Mais ou menos aí Pra vocês entenderem Como é que eu fecho Essa esfirra Tá? Então agora eu vou acabar De abrir o resto Dessa massa E já volto com vocês Pronto pessoal Eu já acabei De enrolar De enrolar Isso vai fazer com que as esfirras Fiquem com uma cor bonita Um brilho Assim né Em cima delas Fica super legal Gente Essa esfirra Ela fica muito gostosa Viu gente E é super facinha De fazer né Vão poucos ingredientes E aí vocês vão me perguntar Ah Yara Pode congelar? Você pode congelar Se você der uma Pré-assada nela Sabe quando você assa? Mas não deixa ela Ficar Coradinha Pois é Depois dessa Pré-assada Você deixa esfriar Coloca dentro de saquinho E pode congelar Tá? E aí quando você for fazer É só Deixar terminar De assar É bem prático né Deixar assim Fazia bem tempo Que o meu marido Tava me enchendo Gente Pra fazer essa esfirra Eu fazia muito Essa esfirra aqui Faz bem um tempo Que eu não faço Bom Agora pessoal A gente vai vir Então ó Salpicando o orégano Mas se você não gostar Não precisa Tá? Salpica um pouquinho De orégano Assim em cima Delas ó Eu adoro Orégano gente Pronto Agora a gente vai Cobrir com um pano E vai levar Num lugar bem quentinho Eu sempre Dou uma Aquecidinha No meu forno E depois eu desligo ele Aí ele fica assim Sabe aquele morninho Aí eu cubro com um pano E levo E deixo crescer Tá? É assim que eu faço Aqui em casa Bom pessoal Vamos aguardar então O crescimento Aqui da nossa esfirra E eu já volto com vocês Pronto pessoal Já deu o tempo Aqui de crescimento Das esfirras E olha só o tamanho E olha só o tamanho Que elas ficaram Gente Olha essa grandona Meu marido vai amar Bom pessoal Então agora Eu vou levar no forno 180 graus Por mais ou menos aí Uns 25 30 minutos Mas eu vou sempre Ficar de olho no forno Tá? Bora lá então Aguardar Assar Essas delícias De esfirra Gente Olha só Que coisa mais linda E deliciosa Hum Bora lá então Pronto pessoal As esfirras Já ficaram assadinhas E eu vou dar uma Passeadinha aqui Olha Pra que vocês vejam Olha só Gente Que coisa mais Deliciosa Gente Olha o tamanho Que ficou Essa daqui Que foi a última Que eu fiz Que fiz um pouquinho maior Essa com certeza Vai ser pro meu marido Mas pessoal Olha só A massa Dessa Esfirra Gente Que coisa Mais gostosa Eu aconselho Vocês A fazerem Essa receita Essa receita Deram 15 esfirras Nesse tamanho Grande aqui Tá? Então com certeza Se você fizer Um pouquinho menor Ela vai dar Muito mais Mas olha só Pessoal Que delícia De esfirra Hum E o cheiro Que tá Minha cozinha Gente do céu Tá um perfume Aqui Ai meu pai Bom Eu sei que vocês Gostam muito De ver o maridão Experimentando Ele tá aqui Gente Você tá com vontade Eu tô com pressa Tá com pressa Ele vai pegar A dele Né gente Qual será A dele Né Qual será A dele Né Então pega lá Pra você dar Uma mordida Pegar mais pequenininha Aqui A básica Essa primeira mordida Acho que não valeu Né Porque não pegou Recheio Muito Pegou Não valeu Gente Oh Dô Mais uma Mordidinha Amor Escuta Gente Isso Escuta o barulho Olha o recheio Gente Olha Essa esfirra Boa amor Bom Hã Bom demais Tá boa Muito bom Ah Então tá bom Eu fico com umas três hoje Ah meu Deus Bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa minha receita Se você gostou Não deixa de dar o seu joinha Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva E se você ainda não clicou Nesse sininho Que tem aqui embaixo Clica nele Pra você ser avisado De todos os vídeos Que eu postar aqui no canal Ah E me sigam também Lá no Instagram Um grande beijo No coração de todos vocês E até mais Tchau 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 Tchau